Quando faz amor, se fala no espelho Será que você, gosta mesmo de mim? Vai me dizer, que é pra sempre Isso é amor, uma doce mentira Mas quando está só, se morde de amor Rolando na cama, chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby Que fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro A alma, assim, me chama dizer adeus A alma, é mais, a grande surpresa Viver, assim, assim, morter de amor Música Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro A alma, assim, me chama dizer adeus Já não é mais, a alma, assim, me chama dizer adeus Já não é mais, a grande surpresa Viver, assim, assim, morter de amor Música Música